Isso eu quero dedicar pra todos os pagodeiros que estão assistindo esse vídeo Todos os pagodeiros que estão nos ouvindo Só vai pra vocês, minha rapaziada que mora no meu coração Vamos relembrar! É, se Deus achou melhor, não posso reclamar Depois de estar apaixonado e poder me casar Sofrer um acidente foi forte demais Não sei o que será da minha esposa e dos meus pais Quando a notícia triste eles receberem Que eu fui pro outro mundo e não vou mais voltar Espero que eu consiga falar com Deus Pra que tudo corra bem Com meu filho que vai nascer Mas te peço, meu amor Para não se preocupar Pois aqui no céu continuo amando você Um certo dia irá chegar E eu irei te encontrar Magoes mais seu coração Hoje é o meu que sofre Literalmente certa Literalmente certa Eu não te dava valor Te dou toda razão em me deixar Não te fiz feliz, só te fiz chorar Eu vou mudar Eu vou mudar Pra ter de novo seu amor Eu faço o que preciso for Se você me aceitar Essa solidão vai passar E a minha dor vai curar Pare pra refletir Tome uma decisão Mas pense com o coração Me redime Você precisa me desculpar Agora eu estou por aí Pagando sem destino a chorar Não quero mais brincar de amar É sério, pode acreditar Já era o nosso amor Já era, se acabou E o jeito pra tanta dor É dar tempo ao tempo E agora estou aqui perdido Não vou mentir Silêncio, quero chorar Eu tenho que desabafar Quem sabe assim você não se arrepende Desabafar Meu Deus do céu, o que houve entre a gente Doeu Acordar-se no teu corpo Desprezar o amor de um cara Como eu Que hoje chora por você Que me esqueceu Ai, doeu, 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 doeu Acordar-se no teu corpo Desprezar o amor de um cara Que hoje chora por você Só se eu fosse louco pra brincar com teu sentimento No amor um só é pouco, dois é bom, três é demais Tira essa loucura do seu pensamento É uma tortura, eu te amo Isso não se faz Não tô nessa de viver em um romance proibido E passar a noite inteira escondido com alguém Essas aventuras não tem nada a ver comigo No meu coração é só você imaginando Esse clima de ciúme é bombagem O meu sentimento é puro, não é traidor Não vou brincar de amor Não vou brincar de amor Não vou brincar de amor Quem souber em casa Solta a voz com a gente assim, ó Sei que não sou nenhum santo Mas eu sou sincero Posso ser romântico e sedutor Mas te amo tanto Tô falando sério Eu não vou brincar de amor De amor Gente, não sou nenhum santo Mas eu sou sincero Posso ser romântico e sedutor Mas te amo tanto Tô falando sério Eu não vou brincar de amor De amor Eu não vou brincar de amor Eu não vou brincar de amor Eu não vou brincar de amor